O nosso assunto agora aqui no Brasil em Dia é educação. Já estão abertas as inscrições para o Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros. Os interessados podem se inscrever até o dia 1º de março. Falar mais de uma língua abre os horizontes e a possibilidade para conhecer cultura, estudar e até trabalhar em determinado país. Aqui no Brasil, estrangeiros que querem comprovar o domínio da língua portuguesa e obterem um certificado de proficiência no idioma reconhecido pelo governo brasileiro podem fazer o CELP Brasil. O exame é aplicado duas vezes por ano, em abril e outubro, e é destinado, por exemplo, para quem deseja estudar ou trabalhar aqui. Nessa edição serão ofertadas 7.222 vagas em 95 postos de aplicação, distribuídos entre 37 localidades no Brasil e 58 no exterior. Os interessados em fazer o exame podem se inscrever até o dia 1º de março pelo sistema CELP Brás. As provas serão aplicadas entre os dias 23 e 26 de abril. E esse exame, ele é destinado a todas as pessoas, todas as pessoas querem algum tipo de certificação na língua portuguesa, na variante brasileira dessa língua. Basicamente, o nosso grande público hoje do CELP Brás são os participantes dos programas do governo federal PEC-G e PEC-PG, que são os programas de graduação e pós-graduação que trazem alunos de outros países para frequentar as universidades brasileiras. Hoje é o nosso grande público, são essas pessoas. Mas também existem outras questões associadas ao CELP Brás. Por exemplo, dentro da política que o Brasil desenvolve de recebimento de refugiados, das guerras e dos diversos processos que acontecem no mundo, o CELP Brás é uma das etapas necessárias para que esses brasileiros obtenham a cidadania brasileira. Então, ele é importante nesse sentido. Ele é um exame que a gente já já pode contar que ele tem um caráter social muito grande, porque ele traz pessoas de fora do Brasil para virem participar, virem trabalhar, virem estudar aqui no Brasil, esses estudantes. A boliviana Melita Lopes já fez uma edição do CELP Brasil e foi aprovada. Ela fala das vantagens de tirar o certificado. Ele te abre outras portas, porque você mostra não só que fala o português, como que você compreende a língua. Então, você pode trabalhar, você pode se naturalizar, você pode revalidar seu diploma e você tem essa sensação pessoal de ter conquistado uma coisa fora do seu país. É um troféu para mim.